Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Gil mora na área. Antes de começar o vídeo, gente, já peço pra vocês humildemente aí, deixa aquele like dá aquele joinha, isso é muito importante pro canal, é muito importante pra mim quanto mais like vocês der, mais incentivo eu tenho de produzir mais vídeo pra vocês criar mais conteúdo pra vocês aqui no canal e só assim que o YouTube entende que esse vídeo é recomendável pra outras pessoas senão o YouTube não envia os vídeos pra outras pessoas se você não gostar, pode dar um dislike, não tem problema mas comenta aí, se inscreve no canal você que curte, você que gosta do trabalho dá aquela força aí, quanto mais comentários mais like, mais incentivo eu tenho pra produzir pra vocês tá bom? Eu agradeço de coração, segue Tim Moura no Instagram e chega de conversa bora ao vídeo! Que tal? Minha vida Minha vida Ele foi traído mas não baixou o nível segurou o emocional manteve o sangue frio a esposa infiel há um tempo vinha traindo e olha quem era o amante o cara era o seu melhor amigo descobriu a traição e ele ficou calado agiu com inteligência fez um plano bem elaborado e quis revelar a altura pra ela como uma gentileza e planejou com cautela pra moça uma grande surpresa tudo de caso pensado pra esfregar na cara da infiel pétalas de rosas na casa inteira pra que ela se sentisse no céu aos abraços recebe a moça pra ela não perceber nada e mal ela imaginava a surpresa que te esperava teve estouro na entrada de papel laminado cartazes com frases de amor pra todo lado no primeiro cartaz que a mulher lê lá tá marcado o nome do amante dela o cara que ela tem um carro em tom de agradecimento é o que tá escrito com calma ela lê há alguns anos meu melhor amigo me apresentou você ela numa felicidade se sentindo a mulher mais amada olhando as fotos na parede deslumbrada vai subir na escada todas as recordações na parede ele colocou desde o início do namoro e da primeira foto que ele postou em cada parte da casa ela vai se encantando com tanta surpresa mas a surpresa maior vai ser no final pra ela com certeza na cama coração de rosas o cara é foda mano fala certo e num cartaz a frase do casal nós juramos o amor eterno no guarda roupa da moça indicando pra ela abrir mas quando abriu se assustou as suas roupas não estavam ali tem um recado lá embaixo pensei no fio na barriga algo tava muito estranho no fundo ela sentia mas viu a mala dela arrumada e deu um sorriso de felicidade acho que tava pensando que junto com ele ia fazer uma viagem chega enfim a última surpresa pra ela mais esperada pede pra ela ligar pro amigo trair e fazer uma videochamada o semblante dela até muda diz que não precisa ligar é besteira o marido insistiu ligue sim a surpresa eu quero que ele veja os pressentimentos da moça já não tava bom nervosismo civil acho que nenhuma agulha passava bem na hora que ela puxa a cortinha vários prints conversas com amante intimidades que ela teve traições com falso amigo estampado colado nas paredes é as prints das mensagens esse sim tem sangue frio não fez papel de idiota isso que é atitude de homem o cara merece um Oscar com classe tudo terminou se livrou de dois traíra uma surpresa como essa nunca essa mulher vai esquecer na vida e o canal tem a parceria e o apoio da Tonintel Comunicações localizado aqui na cidade de Osasco São Paulo tudo em câmeras de segurança monitoramento cerca elétrica a empresa é referência toda São Paulo e região galera fone 36828233 tamo junto forte abraço do dia até o próximo vídeo Tchau